Não foi colocado critério de medição para você fazer o carro. Então, possa ser que foram feitos imóveis fora das áreas que eles deveriam ser, podendo invadir áreas de outros imóveis. Então, aí, acarreta em um problema fundiário ao qual você se refeja. É uma mola de neve, né? Acaba sendo uma mola de neve, porque a gente quer fazer uma gestão cadastral eficiente e a gente quer uma quantidade grande de banco de dados. O que foi feito? Vamos diminuir e é muito importante a gente colocar aqui que a baixa rigorosidade técnica administrativa que foi dada pelo CAR não é somente nível de precisão na coleta de dados, não, tá bom? Porque a gente entende, e é muito bem claro isso, que o nível de precisão ali depende do objetivo que você está fazendo aquele mapeamento. Então, para o objetivo do CAR, a gente entende que a gente não precisa de um alto nível de precisão. E essa gestão cadastral, essa baixa rigorosidade técnica administrativa não se estende somente a nível de precisão. Existe um conjunto de parâmetros ali que define a nossa gestão cadastral, como é que a gente vai utilizar os dados, como é que a gente vai gerir o banco de dados que a gente tem ali. E foi esse a bola de neve, porque a gente sofreu os impactos, hoje, em 2019, pelas complicações fundiárias que foram dadas pelo CAR. E isso é muito bem representado pelas prorrogações do CAR. Então, o que foi feito? Ele baixou a rigorosidade técnica para a inclusão de banco de dados, e a gente começou a incluir uma quantidade grande de dados ali no CAR, de forma equivocada, achando que a gente ia conseguir fazer, cumprir o objetivo ali de dar maria fundiária no CAR, dentro do prazo. E aí, foi prorrogado uma vez, foi prorrogado outra, mais uma. E hoje a gente está aí na inexistência do prazo. E aí, foi prorrogado outra,